Ele é apenas um sonhador, um em meio a milhões. Ele é aquele garoto dos versos e poesias, aquele que outrora tentaram calar. Ele é aquele menino que fez do seu sofrimento testemunho. Muitos disseram que ele não iria chegar, outros já sabiam que ele iria conseguir. Agora acorde, veja o sonho se realizando. De longe pode ouvir sua voz, o seu cantar, que retrata sua vida. Ao chegar o fim da tarde, ele se encantava com o pôr do sol. Suas lutas o fizeram mais forte e o trouxeram até aqui. Hoje há nostalgia. Seu coração não se contém com tanta felicidade e ele traz em seu rosto o sorriso. O seu choro foi o seu primeiro refrão e, cada vez que ouvia essa melodia, o seu semblante brilhava. Aquela criança que hoje se torna um homem viu nascer a esperança e, já cansado de percorrer caminhos vãos, achou um abrigo. E tomando seu café na tarde de domingo, ele relembra suas histórias. O sol se põe atrás dos montes e os seus olhos vão então, se fechando devagar. E sem perceber, ele vai para a paz e o amor que o desejaram. O tempo passou e ele me trouxe aqui e me mostrou que toda a cicatriz tem a sua história. E sem perceber, ele vai para a paz. Eu posso pedir as memórias se vão Mas não me deixe, eu posso me perder e nunca mais achar o meu caminho Eu quero pra sempre me lembrar Dos nossos abraços e o café O choro um dia foi meu refrão Hoje faço do sorriso minha canção Eu quero pra sempre me lembrar Dos nossos abraços e o café O choro um dia foi meu refrão Hoje faço do sorriso minha canção De madrugada eu acordei E vi que era um sonho Sei que posso te abraçar E o medo então se vai Eu quero pra sempre Eu quero pra sempre